É natural que haja muitos clubes e fala-se desde logo de nomes muito pesados como PSG, Juventus, também o Newcastle que tem um poder económico, como todos sabemos, assinalável, mas também de outros clubes em que o Cernoduro poderia pegar de imediato, e no caso a Salernitana de Paulo Sousa já manifestou o interesse de eventualmente contar com este jogador italiano. É bem, é normal, como disse, é possível, vamos ver a história agora aqui. Olha aqui o Henrique Pereira, pode fazer o segundo e faz! Excelente na definição, lançado em profundidade, Henrique Pereira ganhou em velocidade aos defesas do Penafiel, ficaram na hesitação para tentar a interseção e depois grande finalização, sangue frio de Henrique Pereira na hora de atirar a balança. É, não fica muito bem a defensiva do Penafiel nesta fotografia, mas é um mérito praticamente total para Henrique Pereira que acreditou, e depois com aqueles pequenos toques que ele consegue dar, toques muito subtils, manter a bola na sua posse e na saída do Filipe Pereira a colocar a bola no fundo da baliza do Penafiel, melhor marcador da equipa B do Benfica na 2ª Liga, o 8º golo no campeonato.